E aí, vamos lá, começando o quadro de hoje, um assunto importante, eu acho que também é um momento até para a gente discutir algumas coisas ligadas a resultados de exames também, né, Dr. Roberto? Porque as pessoas, hoje, com a facilidade de pesquisa dentro da internet, do Google, a gente quer encontrar diagnósticos e isso acaba movimentando até uma curiosidade e muitas vezes aumenta a ansiedade do paciente. Então, quem tiver dúvidas também em relação a isso, na questão aí dos exames, dessas referências que chegam para a gente, estar dentro da referência ou fora da referência, manda pergunta que a gente vai falar sobre isso. Vamos começar com a primeira? Bora lá. Quem escreveu para a gente? Olha lá. Um beijo, Thaís, e obrigada. O ácido úrico aumentado tem fator genético envolvido? Na verdade, Carla, quando a gente fala de genético é meio redundante, até 25 a 30% de uma tendência pode ser genética, herdada. Mas, no caso do ácido úrico, não só isso, é uma soma de fatores que depende de estilo de vida, de hábito alimentar. Hoje, a medicina entende que o ácido úrico pode subir no teu sangue por reflexo da obesidade, por reflexo da síndrome metabólica, que é eu comecei a engordar e comecei a ficar pré-diabético. Esse quadro que a gente chama de resistência à insulina aumenta o ácido úrico, a gente vê isso muito no consultório. O ácido úrico aumentado pode ocorrer também para quem tem hipertensão arterial e também a alimentação, que é um fator também muito importante. Nós vamos falar já já de quais alimentos são os mais vilões na questão do ácido úrico, mas não é só genética, não. Todos esses fatores que eu citei estão envolvidos, Carol. Doutor Roberto, tem uma faixa etária que a gente observa mais esse aumento? É mais frequente em homens, em relação às mulheres e a faixa etária é relativa, Carol, mas a partir dos 30 anos, embora eu no consultório vejo jovens que estão com síndrome metabólica, já com ácido úrico elevado. Acima dos 40, 50, não existe uma faixa etária preferencial, não. Agora, nem todo mundo que tem ácido úrico alto vai desencadear, nós vamos falar já já, a tal da gota, que é uma inflamação da articulação. Mas a faixa etária varia muito mais no adulto e mais em homens. Tá aí. Na tela, a próxima perguntinha. Escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Qual a relação do ácido úrico, então, e da gota? Como tratar? Vamos lá, Carol. O que é a gota, né? Como eu falei, nem todo mundo que tem ácido úrico alto vai desencadear o acúmulo do ácido úrico em articulações. Tá. Isso é individual. Todo paciente que tá com gota, provavelmente tá com ácido úrico alto, ou tem o ácido úrico alto, precisa controlar isso. Mas se não, a gente chama só de hiperuricemia, aumento dos níveis de ácido úrico, que nem sempre caminha pra gota. Mas o que é a gota? Inclusive, tem um filminho aí que a produção preparou, que se puder rodar, vai explicar um pouquinho. Tá lá. Quando o ácido úrico passa a se elevar muito no sangue, aí tá mostrando uma pessoa da população, esse ácido úrico que vai ser, vai vir, parte pela alimentação, Carol, parte, o nosso próprio corpo produz, é importante dizer isso. Eu comparo muito ao colesterol, né? A gente sabe que parte do colesterol é produzido dentro do corpo e parte vem pela alimentação. E tem ácido úrico. A gente geralmente come o ácido úrico pronto nos alimentos e produz dentro do corpo. Quem tem gota, tem uma... Se quiser repetir o vídeo, que agora eu vou mostrar rapidinho aí o caminho do ácido úrico, tá? Algumas articulações, principalmente a primeira articulação do pé, tá? Do dedão, que a gente chama de álux. O ácido úrico pode começar, os fatores aí, obesidade, estilo de vida, que a gente já citou, o ácido úrico alto pode começar a formar uns cristalzinhos nas articulações. Aí vai mostrar um momento que parecem umas espículas, tá vendo? Isso é a formação de espículas de ácido úrico dentro de uma articulação. A primeira, geralmente envolvida, é aquela do dedão do pé, que a gente chama de podagra. É o primeiro aviso que seu ácido úrico pode estar começando a inflamar a sua articulação. São casos específicos, o tratamento, Carol, é técnico, vai depender de alguns exames, nós vamos falar já já desses exames, e o médico define qual é o medicamento que ele quer. Ou para inibir a produção de ácido úrico, ou nós vamos falar para não perder tanto, não reabsorver tanto pelo rim. O ácido úrico é formado, passa pelo rim, o rim não deixa ir pela urina e volta um pouco para dentro do corpo. E tem pessoas que não fazem isso, não excretam o ácido úrico. Então, se eu produzo muito e excreto pouco, eu começo a ter chance de aumentar o ácido úrico e desencadear a gota. E o tratamento vai variar mediante qual é o seu quadro. se é um produtor interno de ácido úrico alto ou se está excretando pouco, ou os dois. Então, é difícil falar de tratamento, é técnico, mas o médico define isso na consulta. E, doutor Roberto, a gente não falou da parte funcional do organismo do ácido úrico. Ele cumpre algumas funções, Carol. O ácido úrico, ele, na verdade, o ácido úrico, ele é o produto final de um aminoácido, substâncias encontradas em proteínas, principalmente de origem animal. Por isso que as proteínas de origem animal são as que mais são ricas em purinas. As purinas, elas, depois de metabolizadas, elas formam o ácido úrico. O ácido úrico cumpre algumas funções metabólicas, inclusive o ácido úrico é um antioxidante também, por incrível que pareça. O problema é só o seu acúmulo. Como o colesterol tem funções no corpo, produzir hormônio, né? O ácido úrico tem algumas funções específicas, mas o excesso dele, obviamente, não é interessante. É o que prejudica. É o que prejudica. Vamos lá, então, próxima perguntinha. Mandem perguntas ao vivo também, no arroba vocêbonitatv. Obrigada, C, um beijo pra você. Só com exames que sabemos, então, se temos esse ácido úrico aumentado? A confirmação é por exames. Às vezes o quadro clínico é muito sutil. Por exemplo, existe uma, é mais mito que verdade, que meus pés estão descamando, meu ácido úrico está alto. Não podemos afirmar isso, tá? Quem tem ácido úrico alto e tem crises de gota nas articulações com frequência, depois que passa a inflamação, depois de tratar, daquela região descama. Então, passou a se associar que toda a descamação que eu tenho na pele, principalmente nos pés, é por ácido úrico alto. Não, isso nem sempre é verdade. Se for pro consultório do médico, ou no pronto atendimento, que é um quadro de dor muito grande, com a primeira crise de gota, de bater o olho a gente imagina que é ácido úrico alto, que inflama a primeira articulação do dedão que a gente já mostrou. Então, existe o quadro clínico. Agora, a confirmação, sem dúvida, é por exames. Inclusive, tem aí uma dica de quais são os exames que o médico pede pra fazer um diagnóstico mais adequado. Vamos colocar na tela, então. Eu acho que isso é bem bacana. É o momento até de falar a respeito dessa questão de exames. Você pode dosar diretamente o ácido úrico no sangue, Carol. Então, homens, a normalidade, a faixa que se espera é de 3,4 a 7 miligramas por decilitro. Pra mulheres, um pouco menos. Até 5,7 é considerado ainda dentro da média, né? Começou a passar muito disso, a coisa vai ficando feia. Você pode desencadear ou não a articulação inflamada, gota. Mas só o ácido úrico alto em si, Carol, pelo fato dele continuar alto por muito tempo, ele tem correlação com mais pressão alta, com mais doenças cardiovasculares, com formação de pedra nos rins por ácido úrico. Também é um quadro que a gente, né? Como a gente tá falando do ácido úrico e não só da gota, o ácido úrico alto também leva a outros riscos, né? E isso se descobre depois de uma análise, depois, né, de excretar da pedra. Olha ali, dosagem de ácido úrico na urina. Por que que isso também é usado às vezes? Existe uma... a gente produz o ácido úrico e uma parte o rinscreta, põe pra fora, tá? Pra justamente não acumular dentro do corpo. Tem pessoas que fazem, tem esse passo, que a gente chama de hipoescretor, eu falei no início, são pessoas que excretam pouco o ácido úrico pelo rin. Forma e não consegue jogar fora. E algumas pessoas só produzem muito, mas conseguem excretar de maneira correta. Esse exame pela urina, se quiser voltar lá, ele dá essa dica pro médico. Qual é a quantidade de ácido úrico lá, dosagem de ácido úrico na urina? Normal entre 0,25 a 0,75 gramas por dia. Você pede esse exame, se tá dentro dessa faixa, tá tudo bem. Se ele tiver menos que 0,25, ele é um hipoescretor. Tá. Ele não tá excretando tanto. Aí... Aí usam medicamentos específicos pra aumentar a excreção. Que interessante. Se passar do 0,75, ele produz e excreta até muito. Esse que excreta muito também tem mais cálculo de ácido úrico. Ele também começa a formar mais ácido úrico pelo rin. Que interessante, doutor Roberto. É interessante. Só que agora ligando uma coisa a outra, e você comentou da questão da proteína de origem animal, e vocês perceberam que hoje as receitas aí, né, da nossa votação que a Malu pensou, são receitas que não tem a proteína de origem animal. E penso eu, como a gente tá num momento também já há algum tempo, na questão dos suplementos alimentares proteicos, né, indicados, a questão até do whey que vem do leite, não os suplementos veganos, da lentilha, enfim. Existe então, talvez, o aumento até desse ácido úrico, e você tem notado em clínica e em consultório, que as pessoas estão realmente aumentando o consumo de proteína. Se for proteína, nós vamos falar já já do leite, por incrível que pareça, a proteína do leite e do ovo, são as raras exceções de proteína animal que não aumenta o ácido úrico. Certo. As proteínas mais das carnes, dos peixes, então tem suplemento proteico, eu não vou falar o nome comercial, que é proteína da carne. E esses podem ter aumento de ácido úrico. Sério? É. E o whey não tem estudo que comprova que ele, a não ser que você exagere na dose, né, Carol? Na dose, inicialmente. Mas usando a dose adequada, recomendada, geralmente não influencia tanto no ácido úrico do sangue, não. Geralmente a gente não pode afirmar isso. Afirmar isso, ok. Mas sempre, até porque a gente fala muito da questão do low carb, enfim, do que banalizou, e as pessoas tendem, então, quando diminuem o amido, a aumentar o consumo da proteína. Tem um risco maior. O que não pode ser, né, feito, né? Isso. A proteína se mantém. A gente tem que aumentar outras coisas, né, doutor Roberto? Sim, sim, sem dúvida. Que é assunto pra uma próxima pauta. Mas isso me veio à cabeça e... Existe um limite de proteína, Carol. Tem, né? X gramas por quilo de peso, tá? Tem um limite, né, até 2, 2 gramas e meio, no máximo, pra quem vive do esporte, ou terofilista, precisa de muita proteína. Passou disso, já é risco, né? Já é risco. Inclusive, renal, né? Sim, sim, hepático, mas com orientação médica, nutricional, fica mais... O risco minimiza, né? Tá aí. Tem mais perguntinhas? Daqui a pouquinho perguntinhas estão chegando ao vivo também. Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo. É verdade que alimentos ácidos e refrigerante pioram a questão do ácido úrico? Essa pergunta eu achei legal, Carol, justamente pra começar a quebrar alguns mitos. A gente fala ácido úrico, então, o alimento ácido aumenta o ácido úrico no sangue. Não, não tem essa correlação, não. Refrigerante, nós vamos falar já, já. Tem uma tabelinha que eu quero que a produção mostre. Eu separei, assim, os alimentos que têm muito ácido úrico. Alimentos que têm purina, é a parte do alimento que se converte em ácido úrico. Então, todo alimento rico em purina, ele vai virar mais ácido úrico no sangue. Esses são os que têm mais, de 100 a 1.000 miligramas pra cada 100 gramas do alimento. Olha lá, os primeiros. Caldo de galinha ou caldo de carne, molho à base de carne, vísceras, coração, fígado, rin, miolo, moela, embutidos, presunto, linguiça, salsicha, salame, peixes, areia, quenchova, sardinha, manjuba, cavala, mestilhão, que são os frutos do mar, ovas de peixe e levedura de cerveja. Esses são os que têm mais. Agora, tem um outro quadrinho que mostra os que têm uma quantidade moderada, Carol. Aí, alguns estudos quebraram alguns tabus. Você vê que está como moderado bem menos do que os primeiros que eu mostrei, de 9 a 100 só. Carnes, continuam, peixes, aves, mariscos, aspargos. As leguminosas, Carol, feijão, lentilha, grão de bico, o que os estudos atuais mostraram é que eles não desencadeiam crise de gota. O que é desencadear crise de gota? Eu tenho ácido úrico alto, se eu exagerar na alimentação, eu vou ter uma precipitação de uma crise. E isso, as proteínas do reino vegetal, como feijão, lentilha, grão de bico, não influenciaram nisso. Por isso que eu coloquei aí, inclusive... Como moderado. Como moderado. Então, alguns tabus caíram. Até couve-flor, mas ninguém desencadeia crise de gota por causa de couve-flor. Entendi. Alimentos com conteúdo significante são cereais, frutas frescas, hortaliças, azeitonas, o leite e os derivados do leite. Tem estudos que mostraram que a proteína do leite não eleva o ácido úrico, parece ter tido até um fator protetor para aumentar um pouquinho a excreção urinária. Ovos, ó, é uma proteína animal que não tem ácido úrico. Que interessante. Ou que tem quantidades insignificantes de purina. O café, o azeite, a manteiga, o vinagre, depois no final eu vou ter uma pergunta que eu vou falar quais alimentos podem proteger um pouco mais. Tá, para a gente consumir. Mas aí estão os mais frequentes. Então, refrigerante, a frutose, Carol, que a indústria usa, o xarope de milho, a frutose em alta concentração, tem correlação com aumento de peso, com desencadeamento de resistência à insulina, e isso pode levar a aumento de ácido úrico. Porque ela falou do refrigerante, tá? Se fosse um refrigerante zero que não tem açúcar, xarope de milho, zero calorias, diet, talvez nem tenha influência. Mas o refrigerante tradicional, de maneira indireta, talvez sim. Por causa do açúcar, da resistência à insulina. Agora, doutor Roberto, a pessoa que até está com o ácido úrico um pouco mais alto, aí, enfim, vai ter um grupo que pode ou não desenvolver a gota, como você comentou, o não tratar, o que acarreta a longo prazo? Então, você tem um aumento de ácido úrico persistente. Se você tiver tendência a desencadear a gota, você vai tornar um paciente com crises frequentes. A gota não ataca só as articulações do pé, não. São as primeiras, mas podem atacar as articulações dos cotovelos, do punho, do joelho. Formar, às vezes, um, chama tofo, que é uma camada embaixo da pele, de tanto inflamar a região, vai criando uma camada mais grossa. São tofos, né? Aparecem verrugas enormes, né? Então, os sintomas, além de aparentes, eles também têm dor. Sim. Cálculos de ácido úrico, também é uma complicação. E, a longo prazo, os estudos correlacionaram que hiperuricemia, mesmo sem ter gota, ácido úrico alto, por muito tempo, está ligado a mais doença cardiovascular, a mais hipertensão arterial. Então, realmente, é algo para a gente levar um pouco mais a sério, né? Tem que estar no check-up. Tem que estar no check-up. Tem mais perguntinha do público. Na tela. Obrigada, Pathy. Um beijo. Quem tem ácido úrico elevado, pode evitar o consumo de frutas ácidas? Na verdade, não tem nenhum problema, porque, pelo contrário, olha o que os estudos mostraram, Carol, que eu acho que já linkando a próxima pergunta, que é se tem alimento que ajuda a não tratar gota de maneira alguma, mas será que existem alimentos que potencializam um controle melhor do ácido úrico ou uma excreção urinária aumentada, para pôr para fora com mais intensidade? A vitamina C se mostrou eficiente, então, se eu pegar um limão, uma laranja, é uma fruta ácida. E não tem nada a ver com aumentar o ácido úrico, ele pode até favorecer a excreção. Bom, as proteínas do leite, a proteína láctea mostrou nenhuma correlação com o aumento de ácido úrico, até um efeito protetor. Puxa, que interessante. O café, não só a cafeína. O café, nos estudos comparativos, mostrou um efeito protetor, parece não haver nenhuma relação com o ácido úrico, até aumentou a excreção, diminuiu os níveis sanguíneos. E um estudo que eu olhei também interessante, inclusive a Malu trouxe a batata doce, por isso a batata doce, não exagerando na dose, por causa que não ganha peso, também ajudou no controle do ácido úrico. Que interessante, olha que legal. É por aí que a gente pode ir com muita hidratação, e controlar peso, óbvio. E aí te pergunto, onde entra atividade física nessa questão? Uma questão realmente pensando no equilíbrio do peso. Sim, sim, sim. A atividade física ajuda no controle do peso. A obesidade é um dos fatores que aumentam o ácido úrico. Então, a síndrome metabólica, obesidade é igual ao sedentarismo, comer errado, então óbvio que eu tenho que fazer atividade física, ter uma dieta saudável, evitar os alimentos que são muito ricos em ácido úrico, colocar os alimentos que podem ajudar na excreção. Às vezes eu suplemento um pouquinho a vitamina C para os meus pacientes e vejo um controle melhor. Mas tem tratamentos específicos, Carol, quando paciente que tem gota mesmo, não tem só um pouco de ácido úrico alto, a gente tem que intervir muitas vezes com tratamento medicamentoso, né? Não é só. O alimento é fundamental para evitar piora do quadro, né? Tá aí, gente. Então, é ficar atento, fazer os exames certinhos. Mas há tempo de mais uma perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Cris. Um beijo. Dor nas articulações pode ser ácido úrico? Como é que começa, então? Pode. É uma das manifestações clínicas do ácido úrico alto é iniciar uma dor na articulação. Mas aí não é só dor, Carol. Quando você tem um acúmulo de ácido úrico na articulação de maneira intensa, aquela região não só dói, como ela incha e inflama. Entendi. Então, tem a dor, mas tem a vermelhidão, o inchaço, fica quente a região, pode dar até um pouco de febre. É um quadro mais agressivo. Porque você pode ter uma dor na articulação por desgaste articular, por osteoartrose, ou até por um impacto, uma lesão por desgaste. Então, nem toda dor articular é ácido úrico. Incha? Mas, sem dúvida, sim. Agora, quem tem gota, vai ter um inchaço muito grande. Não é um inchaço pequeno, não. Incha muito. Quem é médico já viu isso em pronto-atendimento no consultório. É um inchaço bem intenso. Inclusive, vermelho, fica quente. E é muita dor, Carol. Muita dor. Aí tem tratamentos com anti-inflamatórios também, específicos. A coxicina, um não é nome comercial, é nome do sal. Aí o médico define ali o melhor caminho. Agora, a alimentação, eu falo para o meu paciente, Carol, não adianta te tratar se você não emagrecer, não fizer um controle do peso e come que nem o maluco. Inclusive, a cerveja estava na lista, as bebidas fermentadas, principalmente a cerveja, por causa do levedo de cerveja, aumenta, pode precipitar a crise de gota. Então, além da cerveja, vamos ver se tem mais, ó. Querem saber aqui também. Vamos lá. Na tela. Obrigada, Simone. Um beijo. A ingestão de álcool, então, pode agravar essa situação? É só a cervejinha ou o álcool em geral? O álcool, um pouco, mas parece que as bebidas que passam por fermentação têm uma produção maior ou induz a um aumento de ácido úrico no sangue mais intenso. A cerveja, agora, por incrível que pareça, Carol, boa notícia, tá? O vinho, o vinho não aumentou ácido úrico. Ele olha para mim e faz um risinho. Porque eu sei que a Carol gosta de um bom vinho. Eu gosto. E você não vai estudar. Como eu também gosto. Deus quiser. Pelos estudos, mostrou que o vinho, desde que uma taça ao dia, não aumentou o ácido úrico. Agora, o etanol que está nas bebidas alcoólicas aumenta discretamente o ácido úrico. Mas a cerveja foi o grande vilão da história. Foi o que apareceu. Então, às vezes, o cara vai lá, vai para o bar, pega embutido, pega salamim, pega... Sim. E toma muita cerveja, sai dali direto para o pronto-socorro com crise de gota. Com a crise. Isso para quem tem gota. E a crise pode vir numa sequência, enfim, em seguida... Sim. De uma refeição que ela tenha realmente extrapolado. É a precipitação da crise. Quando o ácido úrico chega no limite enorme, aí desencadeia a crise. Puxa vida, que aula, hein? Gente, muito bom. Agora... La, 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 la... La, 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 la... Amém.